O terceiro gigante das palestras espíritas, segundo vocês, é Jorge Elahat. Em seu LinkedIn, que é uma rede social profissional, Jorge Elahat conta que é analista de pesquisas do IBGE. Engenheiro eletrônico com mestrado em administração e 35 anos de experiência em planejamento e em gestão da informação, entre outras habilidades. Segundo o site espiritismo.tv, Jorge Elahat é espírita desde 1980, atuante em atividades de juventude, trabalhador das áreas de estudo e doutrinário e da unificação do movimento espírita junto à Federação Espírita de Rondônia. Entre suas palestras mais vistas estão os seguintes vídeos. Suplica a Maria com 157 mil visualizações, e também o vídeo ao Espírito Ismael e a sua missão nos dias atuais, atualmente com 131 mil visualizações.